Tem uma coisa que todo mundo que se relaciona com alguém com transtorno de personalidade narcisista já passou é a exposição ao chamado gaslighting, ou seja, a manipulação, a pessoa tirar as coisas de contexto e tentar imputar em você a culpa, a responsabilidade, o erro, como se você fosse o grande problema na relação. Então nesse vídeo eu quero comentar cinco frases muito comuns que o narcisista utiliza quando ele está cometendo gaslighting contra você e a primeira frase, a primeira expressão que ele usa com muita frequência é que você cria todos os problemas que ele vem enfrentando nos últimos tempos, ou seja, ele tenta fazer você pensar que se não fosse por você a vida dele seria perfeita, então ele consegue lidar bem com toda a família dele, com todos os amigos, consegue resolver tudo no trabalho, consegue ter uma rotina perfeita, mas você é o problema. Então ele tenta imputar sobre você. Ele faz isso para que de uma certa forma você pare de obrigá-lo a olhar o comportamento dele porque muitas vezes as brigas, as discussões, as cobranças são todas buscando a melhoria da relação mas o narcisista ele tende a ser relutante em relação a isso. Então ele tenta fazer você pensar que a culpa sobre o que ele está vivendo é toda sua e que você está criando problemas que na verdade não existem. Então uma segunda mentira, uma segunda forma de manipulação, de gaslighting que ele utiliza também com frequência, é a ideia de que a sua opinião está constantemente errada sobre as coisas em geral. Então ele tenta pegar situações no passado em que você estava equivocado, estava equivocada situações em que você se confundiu, erros que você teve, enganos e tudo. Ele vai dando muita ênfase para isso, para que sempre que você pensar alguma coisa ruim sobre ele ou sobre ela ele possa usar isso a favor do argumento e te descredibilize. Faça você pensar que, bom, já como no histórico, como no passado você estava errado, então agora agora que você está achando que ele fez alguma coisa errada, agora que você está achando que ele mentiu, que ele te traiu, que ele te manipulou então você está errado também. Então, se você já tem essa fama de ser uma pessoa que está constantemente equivocada não tem por que você acreditar no seu pensamento. Acredite nele que tudo ficará bem. E uma terceira mentira, então, nesse mesmo intuito, é a ideia de que ele te conhece melhor do que você mesmo. Eles geralmente usam essa tentativa de manipulação quando eles querem te persuadir a mudar de opinião, adotar alguma conficção. Eles tentam fazer você acreditar que, na verdade, se ele está te falando, é porque é verdade. Porque você não sabe tão bem o que você pensou, o que você enxergou, o que você sentiu, mas ele sabe. Ele sabe melhor do que você mesmo o que você passou, o que você sentiu e o que você acredita. E a quarta mentira, muito comum também, assim, aí já quando eles são confrontados e tentam fazer uma vitimização, tentando inverter o jogo, eles falam que eles sempre são mal compreendidos e injustiçados na relação. Uma frase muito comum, assim, eles falarem isso, né, assim, geralmente quando você está acusando de alguma coisa, está pedindo explicação, está demonstrando que ele se comprometeu a mudar um comportamento e não mudou, você está tentando colocar algum limite na relação, é muito comum eles refutarem um argumento dessa forma, dizendo que, na verdade, eles sempre são muito injustiçados, são muito cobrados, são mal compreendidos e, na verdade, você deveria reavaliar o seu nível de empatia, deveria ter mais cuidado ao cobrar ele, porque, de fato, é ele que está sendo injustiçado na relação e não você. E a soma de tudo isso, então, depois que eles vão desenvolvendo esse perfil de manipulação, em resumo, o que eles tentam fazer, que muitas vezes se traduz nessa quinta mentira, nessa quinta frase que eles usam em forma de gaslighting, é dizer que você é uma pessoa problemática, que você deve ter algum transtorno, que você deve ter algum problema, que a sua família toda é problemática, que você, com certeza, deveria ter mais cuidado ao falar com ele, que você não tem ideia do quanto você costuma ser uma pessoa equivocada, problemática na sua vida e que, se você continuar agindo assim, você é quem vai estragar a relação. Então, é o argumento perfeito, porque, veja, a pessoa que não tem empatia, a pessoa que não tem responsabilidade afetiva e a pessoa que é manipuladora, ela, muitas vezes, busca te usar na relação. Ela quer que você seja provedor na relação, ela quer que você dê suporte a ela, ela quer obter lucro na relação através de você, ela quer que você seja usado de forma utilitarista. E, se você se recusa a fazer isso, se sente explorado, acha que você está sendo manipulado de alguma forma, ela tira isso do contexto e faz você pensar que, na verdade, você é um problema. Você é uma pessoa problemática, você nunca entendeu as coisas direito, ela ou ele, né, são pessoas constantemente injustiçadas na relação, e você deve reavaliar seus critérios e, depois que ele te faz acreditar nisso, ou ela te faz acreditar nisso, então, você passa a ser uma pessoa que começa a se questionar, começa a duvidar do seu próprio raciocínio lógico, começa a duvidar da sua própria cognição. Então, infelizmente, essa é a consequência no longo prazo do gaslighting. A pessoa tenta te manipular com tanta frequência, tenta descredibilizar o seu raciocínio, que você mesmo passa a duvidar da sua capacidade de raciocinar e passa a não dar credibilidade aos seus pensamentos. Por isso que, muitas vezes, na terapia, uma coisa que a gente reforça muito para os pacientes é o direito que eles têm de pensar por conta própria e a necessidade deles falarem também aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. A gente sempre estimula muito que o paciente sentiu alguma coisa ruim, que ele se sinta no direito de falar com o parceiro, com a parceira, colocar limite na relação, falar como ele está se sentindo, porque isso vai retomando essa visão mais realista. Claro que requer uma exposição frequente, mas é uma forma sutil da gente enfraquecer um pouco essas tentativas de manipulação que o indivíduo narcisista costuma fazer. Espero que tenham gostado desse vídeo e caso vocês tenham ouvido alguma outra frase que eu não mencionei aqui, por favor, deixe nos comentários e dependendo das dúvidas de vocês e comentários, eu posso gravar uma parte 2 aqui, falando outros exemplos também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.